Música Encerra nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, o prazo para efetivar a adesão ao Prefis, o programa catarinense de recuperação fiscal previsto em lei desde julho do ano passado. A medida permite que empresas em dívida com o fisco estadual regularizem eventuais débitos fiscais gerados durante a pandemia. Ao passar pela Assembleia Legislativa, o programa foi aperfeiçoado. O projeto do Poder Executivo recebeu uma emenda do deputado Milton Obos, que incluiu no programa as empresas do Simples e possibilitou descontos significativos, que podem chegar a uma redução de 90% no valor de juros e multas. A lei que instituiu o Prefis engloba o refinanciamento de débitos de ICMS e também do ITC-MD, o imposto que incide sobre a transmissão da propriedade de bens e direitos em decorrência da morte do titular ou de doação. De acordo com o governo do Estado, o programa renegociou aproximadamente R$ 1 bilhão de débitos fiscais gerados do início da pandemia até 31 de maio do ano passado. O total de descontos de juros e multas foi de R$ 496 milhões. De acordo com o deputado Milton Obos, as alterações feitas por ele no projeto de lei estadual permitiram que, de julho do ano passado até agora, o segmento de pequenos negócios conseguisse renegociar em torno de R$ 7 milhões. Além da faixa de desconto, o Parlamento catarinense também conseguiu ampliar o parcelamento das dívidas. Foi um mecanismo para reduzir os prejuízos que milhares de empresas tiveram com a pandemia. Considerada um dos períodos mais difíceis para a economia do Estado, principalmente para os pequenos empresários. Para obter o desconto de 90% no valor referente a juros e multa, o contribuinte precisa fazer o pagamento integral dos débitos, o que ocorreu em 95% dos casos. A maior fatia de débitos fiscais renegociados foi de ICMS dívida ativa, com um total de R$ 468 milhões e ICMS notificação fiscal, com uma renegociação de R$ 366 milhões. Quem aderiu ao programa tem até a próxima sexta-feira para pagar a primeira parcela ou fazer o pagamento integral dos débitos, reforçando que a redução de juros e multa chega a 90% somente quando o pagamento é feito em cota única. No parcelamento, os descontos variam de 30% a 80%. É possível parcelarem até 60 vezes com desconto gradativo.